Muito bem, queridos amigos e amigas internautas, estou aqui apresentando a vocês um editor de vídeo muito fácil de trabalhar para amadores como eu também, mas que tem muitos recursos. Você faz um trabalho praticamente profissional com a facilidade e os recursos do Novav Video Suite. Por que ele é uma suite? Então eu vou minimizar aqui e mostrar como é a primeira tela quando você abre o programa. Aqui, pronto. Quando você abre o programa, você tem o nome da suite e você tem várias opções. Você pode trabalhar com vídeo, com áudio, com foto, com dados. Esses extras aqui são programas que vão ser agregados a ele, mas que você tem que baixar. As guias, eu nem olhei ainda o que é, mas deve ser parte de tutorial, alguma coisa assim, orientações. Aqui, eu estou na parte de fotos, porque eu estou iniciando um projeto de criar uma apresentação de slides. Então por isso que eu estou com essa faixa aqui, esse setor de foto. Aqui você pode converter as imagens, mudar os formatos, criar a apresentação de slides e compartilhar fotos online. Vejam que interessante. Voltando aqui ao Novav, a tela principal, nós temos aqui a linha de tempo para colocarmos as nossas fotos e os nossos vídeos. Aqui você adiciona alguma pasta com o conteúdo que você vai usar do seu computador. Aqui é para gravar o vídeo quando você terminou a sua produção. Aqui é para gravar Screamcast, que é o que eu estou fazendo no momento. Eu estou usando o próprio Novav para fazer esse tutorial e ele está gravando a minha voz através do microfone e está gravando a tela do meu computador. Adicionar arquivos. Se você não quer adicionar a pasta toda, você vai escolher alguns arquivos que podem estar espalhados em várias pastas. E gravar vídeo, como eu já disse e vou tornar a repetir, é para exportar. Aqui embaixo, você está vendo exportar. Quando você termina a sua produção, então você vai gerar um vídeo no formato que você vai escolher. E temos recursos aqui também, sons que o próprio programa pode fornecer. Olha lá, baixe mais, aplausos. Vamos ver se ele reproduz só para nós testarmos. E aí, senhoras e senhores, gente, é um parágrafo. Bip. Batida. Bateria. E aí por diante. Temos também música. Ele pode colocar músicas incidentais ou músicas temáticas, como por exemplo, chuva de crepúsculo, country, cyberpunk, dança para dois, descoberta, dança feliz. Vamos ver a dança feliz só para ver se vai reproduzir. Legal, né? E assim por diante. Vídeos de estoque. Aqui vocês têm alguns vídeos que servem, pode servir de background, de fundos para sua produção. Vamos escolher um aqui, bônus. Observem aqui na tela do monitor. Vamos escolher outra, olha que interessante, para uma abertura, né? Uma vinheta de abertura, contagem regressiva de algum filme, alguma coisa que você queira produzir. Câmera. É essa mão dura aqui, como se você estivesse filmando, muito interessante. Chamas. Legal. E assim por diante. Certo? Planos de fundo. Agora são fundos estáticos. O boquê. Amor. Só que está escrito em inglês, né? Um fundo cinza. Um fundo branco. A câmera novamente, só que agora ela não pisca, né? Porque é simplesmente uma imagem parada, né? Um espaço. Comercial. E etc. E etc. Aqui no menu de cima, pelo principal, nós temos aqui o item configurações. Se vocês clicarem aqui em preferências, vai abrir esta janela com quatro abas, né? O idioma é português brasileiro. Se quiserem trocar, é só clicar aqui. Verificar. Aqui eu deixo tudo marcado. Menos este, né? Enviar estatísticas é bobagem. Usar a implementação do software OpenGL. Isso é para o computador que tem esse recurso, né? Tocar som de notificação quando a exportação acabar. Também é interessante ele avisar que acabou de fazer a exportação, né? Arquivos. É uma outra relação de configurações. Onde vocês vão gravar os arquivos. Onde estão gravados os recursos do programa. Contas. Olha que interessante. Você pode fazer a produção e enviar imediatamente para o YouTube. Entrando com o login e a sua senha do YouTube. Aceleração é habilitar a aceleração de hardware Intel. Porque o meu processador é Intel. E se o de vocês não for, vai aparecer o nome. AMD, por exemplo, etc. E esse outro recurso da NVIDIA, que está desabilitado justamente porque eu não tenho. Então ele não reconheceu. Ok? Muito bem. Aqui do lado esquerdo, vocês têm ícones com as funções seguintes. A primeira é para importar. Então você vai importar os seus arquivos, sons, música, vídeos, etc. O segundo botão tem um lembro, aquela filtros. Aplique efeitos visuais a vídeos e fotografias. Então você pode, por exemplo, acrescentar isso daqui. Vou clicar e mostrar. Olha aí. Aquela figura de trás lá, borrado em verde e mais as flores, representa a imagem do seu vídeo. O que ele vai acrescentar são só esses aviãozinhos de papel. Não é isso? Outro exemplo. Ele pode acrescentar como se estivesse filmando o balanço de uma câmera. Bordas brilhantes. Olha aí. Aí é um efeito que vai alterar significantemente a sua cena. Desfoque de movimento. O desfoque de movimento não está funcionando aqui porque você precisa aplicar com a cena em movimento. Ele deixa aquele rastro. Depois tem tantos, olha, vejam só quantos tem. Pintura fina, tem pop art, blocos. Você pode colocar aqui, dividir em quatro blocos com filtros de cores diferentes. Aí você tem ruído, você tem ajustes, você tem artístico, você tem desfoque, filtros de cor, objetos voadores, fundas de luz, mosaico, retorno, vinhetas, enfim, uma variedade enorme de ferramentas. Aqui vamos ver o que diz o lembra. Transições. A passagem de uma cena para a outra. Então vocês têm uma porção de transições. E essas transições estão divididas também por categoria. Um destaque artístico, fade, desfoque, círculo, blocos, geométrico. Não dá para mostrar. Bom, talvez mostre aqui na tela como que é o efeito. Vamos ver um pouquinho. Olha lá. Este, por exemplo, é cruz. Quando você lê. Essa é a passagem de uma cena para a outra. Deslizar. Mais ou menos semelhante, né? Vamos ver aqui uma ondulação. Ondulação quatro ondas. Legal? Ondulação suave. Muito bonito também. O fade. O famoso fade, né? Quando vai apagar uma cena. Ou uma transição de uma cena para outra. O apagar seria o fade preto, né? Então ele apaga a cena, certo? O fade cruzado, ele faz a fusão de uma cena com a outra. E assim por diante. Outro item aqui, outro. É só para vocês fazerem textos, né? Arraste um estilo de texto para a faixa superior da linha do tempo. Então você arrastando aqui, você vai criar um texto. Uai, mas por que que não funcionou? Não funcionou porque eu não tenho nada aqui na minha linha do tempo. Mas ele tem as amostras aqui de como vai ficar. Você vai escolher, por exemplo, um texto em círculo moderno. Vai ser assim. Você vai escolher este círculo. Ou, aliás, este texto. Title here. Então vai escrever aqui e aqui o subtítulo. Seria mais para título. E assim por diante vocês têm uma sequência enorme. Aqui ele acrescenta um cronômetro, né? O andamento cronológico da sua cena. Finalmente, nós temos aqui adesivos. Ele cola imagens e formas incríveis ao vídeo. Como, olha aí, o tal do emoji, né? Você pode colar isso no seu vídeo. Ou então a câmera. E você diminui esse tamanho, o tamanho que você quiser. Você coloca no canto esquerdo, canto direito, inferior, superior, cartola. Olha que interessante. E assim por diante. E, finalmente, aqui vocês têm um submenu de efeitos especiais. De realces, animação, para você fazer zoom. Ou para você cortar a cena em um determinado ponto. Se o vídeo foi feito num celular que balançou muito, ele vai acrescentar uma estabilização para que as imagens fiquem mais estabilizadas, mais paradas. Destacar e ocultar. Você pode ocultar ou destacar o objeto da sua cena. E o efeito famoso chroma key, que você tem que filmar alguma coisa, um objeto, uma pessoa com fundo verde. Depois, o efeito chroma key elimina o fundo verde. E você coloca num lugar, uma foto, uma cena, qualquer coisa. E você está tendo a impressão de que aquele objeto, aquela pessoa, está imersa naquele cenário de fundo. É o tal chroma key que as emissoras de TV usam e apusam em programas, em novelas, etc. Bom, minha gente, por hora é só. Apresentei a vocês o Novav Video Editor Plus e voltarei fazendo algumas experiências para vocês aprenderem. Tchau e até o nosso próximo tutorial.